Estas passagens, a origem destas passagens é para que o deputado, o parlamentar, possa ir e vir de Brasília para suas bases. Esta é a origem e esta é a razão. Tudo que estiver fora disso é orgia com o dinheiro público e falta de vergonha na cara de quem usa de modo indevido estas passagens. Teve um safado em Brasília que chegou a dizer que família é sagrado, que família está acima de tudo e que por isso ele deu as passagens para que a família viajasse para a Europa. Quer dizer, neste momento agora, empresários, lojistas, operários, trouxas, trouxas, estão pagando o imposto de renda. Estão pagando o imposto de renda para gente que não tem vergonha na cara, mandar amigos se ligaitear em Miami, em Paris, em Roma, onde quer que seja. E não lhes vai acontecer nada, porque este é um povo estúpido que não reage. Porque se o povo fechasse o pulso e fosse para Brasília, destituir os imorais, nós teríamos hospitais em condições de atender a população pobre. Teríamos colégio de qualidade para os carentes da sociedade brasileira. Teríamos estradas com segurança, teríamos segurança pública. Nós seríamos povo de primeiro mundo. Nós pagamos um imposto que ninguém mais paga sobre a terra. E o que é que temos em retorno? Orgia de gente que não respeita o dinheiro público, de gente que não tem vergonha na cara, que pega o seu dinheiro e manda sirigaitas para a Europa. Até quando isto vai acontecer? Até a hora em que o povo acorde, reaja e tire do poder quem não devia estar representando o povo? Safados! Estamos! Obrigado.